Aqui no Morro da Galinha é nóis! O Daí Stephanie vê, ela vai me bater Que eu saí de casa Desculpa amor, vim no Rodonel aqui com a rapaziada E você Matheus? Tudo tá insano Vim no jet aqui buscar uma pedrinha pra mamãe E você Felipe? Nós veio lá do outro lado pra buscar uma pedrinha E você Patrick, vai buscar pedra? Já tô com... não, pedra? Eu tô nessa caminhada pra me buscar pedra Ó o pião Você veio no pião buscar pedra também, Patrick? É... Tô com medo Tá as duas o Bruno falou A Stephanie e a mãe lá fora Oi? Você que vai ser felizinho Agora não, agora não Ó o giro, ó o giro Ó o giro Que isso, velho Fudeu, moleque Uuuuh, virou pra pô Fudeu que os homens tá chegando Vai enquadrar nós É lá, filho Lá na ponte lá, louco Na rua lá No Estrado Sabor, ó Tá gelando, né, filho? Tá com medo, né? É, nós tá perto de casa Calma que tá chegando, moleque Ó Já viu o gino flex? Tremendo Já ia jogar a pedra Foda, ó Vem buscar a pedra Na fronteira E ia jogar Uma hora na caminhada Uma hora na caminhada Uma hora na caminhada Uma hora na caminhada Pra buscar a pedra E ia jogar Pessoal, eu não quero abrir isso Eu já Estou cansado Olha o giro Olha o giro, ó Olha o giro, ó Olha o giro, moleque Nossa, cara Uma hora de caminhada aqui Nós tá descendo pro litoral a pé Imagina a caminhada Olha o giro 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 Patrick e Felipe hoje na pedra Não, né? Ele fica Ele fica Ele fica Vê se não tem ninguém lá atrás, né? Pra nós, esse cara diz Olha aqui no retrovisor Corre, corre Ele tá chegando em casa já, né? O bagulho tá bom Tá um frio da porra aqui Corre da polícia ou não? Certo Fora, fora, fora Fora, fora, fora Morreu, morreu Morreu, morreu Ó, ó Minha chave, caralho Vai perder a chave Corre, Matheus Corre, Matheus A abertura, Matheus O bicho tá lá, ó Fica Fica fumando, ó Ixi, olha lá o Zé Ruela lá correndo, ó Você Meu, olha a altura disso aqui Mano Meu amigo Que porra tá com medo, é? Cê é louco Olha o Giro Olha o Giro, olha o Giroflex lá na frente, moleque Mano Achou Uma hora de caminhada pra chegar ali no túnel do Cabo Sul Tô vendo Tô vendo Vim ver você, Patrick O que é? Tô vendo Ah não, você tá aquela pedra Só no Giro Tô vendo Aquela pedra É aquela ali Basta com esgoto, né? Tô vendo Tô vendo Que porra, que porra Que porra É um quero, quero Quero, quero Quero, quero Quero, quero Quero, quero, mano Nossa, tudo Aqui, né? Não dá nem pra ver direito Eu pensei que era o que tava vindo lá, ó Lá embaixo, tá vindo a pé Cadê? Olha lá, vindo lá Tá louco, ó Tá vendo coisa? Oxi, tá vendo não, fio? Nada Bicho, olha lá, ó Quero, quero Olha o outro alto Olha o outro alto Nossa, eu não estou chegando direito aqui nesse chaco não Olha o chaco Tive enunciado Ligou a fogueira para fumar uma cancha Tem os caras? Tem lá embaixo Tem certeza que você não está vendo ninguém lá na frente? Eita Nossa Nossa Quando eu passar para a quarta Para de chamar a polícia Agora eu não lago mais a pedra não Parecia louco Dá para ver lá o Vila Rica Limpou tudo Rompião Nossa Nossa Estou cansado Estou gravando um movimento Estranho Está me vendo? Fiquei fresco Fiquei fresco Fiquei fresco É Vem cá Vixe Olha lá Vixe Chegamos no Morro da Galinha Fiquei fresco 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 Olha como é a comunidade aí embaixo, tá vendo? Nossa, já tá ficando escuro, hein? Nossa, estamos chegando, olha lá, estamos chegando no Morro da Galinha, no Morro da Galinha, quem conhece? Sem empolgação, sem empolgação. O Felipe já subiu no vídeo. Tá escuro já, daqui a pouco não dá pra ver mais nada. Vamos ver como que vai estar lá no frente de casa, todo mundo esperando. Deixa eu ver, só não pode filmar aqui o cara dos meninos, né? Senão a gente vai pensar que nós estamos filmando antes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.